Olá, fique com a gente a partir de agora aqui no Sebrae Desafia, a maior competição de gestão de negócios de Santa Catarina. O quarto episódio já está no ar e eu, se fosse você, não perdia não. Olha, chegamos hoje na metade da competição. Dos oito empresários, seis seguem na briga pelo prêmio de R$ 90 mil em aceleração. No episódio passado, tivemos o segundo participante eliminado. Quem deixou o jogo foi o empresário Vinícius de Melo, dono da Eletriza Brasil, uma empresa de prestação de serviços elétricos que fica em Caçador, no Meio Oeste catarinense. Gratidão por participar, fazer parte da segunda edição, né? Por representar a cidade até aqui, até nesse episódio, né? Então, é gratidão, né? Faz parte do jogo, a eliminação. Então, é isso daí. Obrigada, Vinícius e Rodrimar, pela participação no Sebrae Desafia. Nosso abraço e desejo de ainda mais sucesso para vocês. Bom, e vamos recapitular aqui, olha. Nossos participantes já enfrentaram provas sobre as áreas comercial e financeira e a terceira prova é sobre marketing. E pelo que eu vi nas gravações, gente, essa dinâmica deu uma boa mexida aí com os nossos empresários. Vou falar com o Igor Drude aqui um pouquinho. Oi, Igor, tudo bem? Oi, Rafa. Tudo certo, tudo bem? Vamos lá, então. Das três provas, essa de marketing, foi a prova onde os nossos participantes fizeram a menor pontuação. O que houve com eles, hein? Desafiador, hein? Foi bem interessante a gente ver os comportamentos deles, muitas discussões, muitas ações sobre as possibilidades, mas o que importa é o resultado, é o que eles escolheram como opção. Em geral, pontuações baixas, ou seja, a cada pergunta dada, a cada pergunta passada, eles não escolhiam as opções que pontuavam mais. Então, eles acabaram avançando assim com uma média de pontos menor e fazendo com que a gente visse algumas estatísticas diferentes aqui, hein? Para você ter uma ideia, ninguém acertou a questão número dois, somente uma dupla acertou a primeira questão. Então, nós vemos aqui um pouco desse movimento, ou seja, aqueles que estavam performando muito bem numa prova anterior, caíram um pouquinho nessa, aqueles que tiveram um pouquinho de susto na prova anterior foram um pouco melhor aqui. Enfim, Rafa, aqui nós vimos uma média de pontos menor e ainda assim, times nos surpreendendo. E pela primeira vez dentro desse nosso grande game aqui dentro do Sebrae Desafia, temos uma mulher em primeiro lugar. Ela assumiu a dianteira do jogo nesse episódio. Maravilha, então, Igor. A gente volta daqui a pouquinho para dizer, né, quem é que foi esse nosso destaque feminino. Que notícia boa. Já voltamos com você. Vamos ver agora, então, o que os nossos participantes acharam da prova. No final da dinâmica, eles deram entrevista para as equipes de gravação. Veja o que disseram. Até agora foi a mais difícil. Difícil. Hoje o desafio estava bastante difícil, né? Eu me vi, assim, desafiado, de certa forma, porque as questões, elas têm uma pegadinha. Embaralhou um pouco o cucuruto. Eu acho que foi tranquilo, mas o que a gente vive o dia a dia também, vamos para a próxima aí, vamos que vamos. É isso aí. Comparado às demais provas, essa prova estava muito mais difícil. Confundiu bastante. Deixou a gente bem indecisa em quase todas as questões. Pé no parque, vai. É, gente, realmente a prova foi bem desafiadora. Veja agora a reportagem com os detalhes de como eles se saíram na dinâmica. As duplas chegam às regionais do Sebrae para mais um dia de desafio. Toda quinta-feira, essa é a rotina dos empresários que estão no jogo. Eles gravam a participação no estúdio e depois fazem a prova. A dinâmica é feita de forma virtual, com todos conectados simultaneamente. As equipes sentem que o nível de dificuldade dos desafios está aumentando. Ah, tem aumentado, com certeza. À medida que o programa avança, as questões estão ficando cada vez mais difíceis. No primeiro episódio nós fomos destaque, no segundo episódio a gente andou pela corda. O nível vem ficando cada vez mais alto. Mesmo com as provas exigindo mais e mais deles, as duplas estão confiantes, acreditam que estão indo bem no jogo. A gente tem ficado muito orgulhoso com o nosso desempenho. Eu acredito que a gente está indo bem. Espero participar até o final aí. Vamos que vamos, é isso aí. Os times tentam adivinhar qual vai ser o tema da vez. Gestão de pessoas. Sobre produção ou até mesmo logística. Eu acredito que é o marketing hoje. Nesse episódio que vocês estão entrando agora, nós estaremos aqui a temática marketing. Sejam bem-vindos para vocês aí que já estiveram na área comercial, estiveram na área de finanças e hoje o marketing reina nesse nosso case. Vejam o resumo do case. O casal André e Marcelli decidiu a empreender. Aproveitaram a experiência dela em dermatologia e abriram uma clínica de estética supermoderna. Priorizaram a estrutura e equipamentos modernos. Mas esqueceram de investir no marketing para atrair o público. Depois de um estudo de mercado, concluíram que precisavam de uma estratégia para conquistar clientes. A primeira pergunta da prova é... Com a ajuda do Sebrae, o casal percebeu a importância de ter um negócio com uma boa adequação ao mercado. Para isso, o que os empreendedores vão precisar? Eles têm sete minutos para responder a cada questão. Valendo! Aí fizeram uma clínica massa, animal, e agora você tem que ter um... Tem que ter um público. Tem que chamar, tem que ter um público, exatamente. Tem que ter um público. Então, o que é que eles têm que fazer para esse público chegar neles? Eu, no meu caso, encontraria uma construtoria para fazer esse estudo no mercado e identificar a oportunidade de atuação, né? Nelson e Maria Eduarda não conseguem chegar a um consenso. Então, eu acho que é isso daqui. Mas eu vejo lá também interessante. Nelson discorda dela, insiste nascer e erra a questão. Não tem como ficar experimentando se isso dá certo, se aquilo dá certo. É dinheiro jogado fora. Não faltam dúvidas entre as duplas. Ficou complicado. Essa ficou complicada. Eles precisam definir... Qual é o perfil, qual é a persona. E qual que é o ambiente com os diversos serviços. Qual que é o nicho de atuação deles. Moleu de novo o negócio lá em cima. Para mim é a D, né? Estudar as concorrentes, então, não. Porque já fizeram isso. Não faz sentido, então, a B corta. Parece que a A é mais adequada nessa questão. Eles precisam entender melhor esse negócio, o mercado deles. Para daí tomar os próximos passos, né? As próximas decisões. Carla e Wilson são os únicos a acertarem a primeira questão. A segunda pergunta diz assim. Embora tecnicamente as operações estejam ok, não existe clareza da proposta de valor do negócio e nem de como apresentá-la ao mercado. Dessa forma, é mais indicado que eles. A. Desenvolvam um plano de marketing que reforce a marca perante o público. B. Construam uma proposta baseada nas necessidades dos clientes. C. Façam um processo de cocriação entre os empreendedores para definir e compreender a real essência do negócio. D. Pesquisem o que a concorrência tem para se posicionar de forma diferenciada. Eles não sabem nem como que apresentam a empresa para o negócio. Então, eles têm que desenvolver um plano de marketing que reforce a marca perante o público, fazendo com que a proposta de valor do negócio ganhe audiência e reconhecimento. Isso aí. A gente vai letra R. Desenvolver um marketing bem bom. Exatamente. É essa daqui mesmo. Carla e Wilson passam bem perto de acertar a questão. Construam uma proposta baseada nas necessidades dos clientes, de modo que eles percebam que a empresa está preocupada em solucionar suas demandas da melhor maneira possível. Essa aqui, para mim, pensando no que eu faria, é perfeita. Mas acabam mudando de ideia e, em vez da B, escolhem a alternativa C e erram a questão. Jimmy e Luan também quase acertam a questão. Construam uma proposta baseada nas necessidades dos clientes, de modo que eles percebam que a empresa está preocupada em solucionar suas demandas da melhor maneira possível. Gostei dessa também. Vamos reler tudo aqui para ter certeza. Camila e Rodrigo tentam entrar em um consenso. Eu acho que é a A, bem tranquilo. 99%. Esse eu acho que é válido saber, Rodrigo. A A é a resposta do Rodrigo, tá? Grava bem isso. Porque se der erro aqui na 2... Eu, eu estou chamando a responsabilidade na... Ninguém acerta a questão 2. Vamos então à terceira e última pergunta. O marketing digital é a abordagem escolhida para atrair clientes. A recomendação então seria... A, ter uma estratégia de conteúdo direcionado ao público-alvo, construindo relacionamento, aprendizado e oportunidades comerciais. B, ter um orçamento direcionado a redes sociais para promover tráfego. C, ações de geolocalização e mídia local para que o público da região conheça o negócio e seus diferenciais. D, construir páginas de vendas e roteiros de conteúdos para as mídias sociais que demonstrem os diferenciais do negócio para capturar leads. Ter um orçamento direcionado às redes sociais para promover tráfego para os seus canais e assim ampliar as oportunidades de conversão para a clínica. Eu acho que é essa. Hoje se tu não tiver um tráfego, um direcionamento dentro da mídia social, se tu não pagar para ela aparecer, tu vai ser esporadicamente, vai aparecer para quem te segue. Tá, e pode que arra então, não quero nem ler o resto. Não, toca, toca a ficha. Ter um orçamento direcionado a redes sociais para promover tráfego para os seus canais e assim ampliar as oportunidades de conversão para a clínica. Cara, é isso que eu estou fazendo. Eu acho que essa é a certa. Essa aqui não vamos precisar mexer. Nelson e Maria Eduarda novamente divergem de opinião. Eu ficaria com a A. Eu ficaria com a B? Então vamos já. Pode ser, mas se a gente errar eu falei a B. Ai, 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 muitas emoções, né? A prova estava com uma cara aparentemente simples, mas o bicho pegou. E aí pessoal, quero saber como é que está a empresa de vocês nessa área de marketing. Começando com você, Nelson. Pois é, a nossa empresa é uma empresa nova, né? E a gente está iniciando agora a questão do marketing, né? Então a gente teve bastante dificuldade, né? A Agroicon aí é uma empresa nova, né? Então vamos ver como é que a gente foi aí. Você disse que há três meses contrataram uma empresa, um profissional, para fazer a parte de marketing. E isso está dando resultado? Conta um pouquinho para a gente, divide essa experiência. A gente contratou essa empresa, né? E está dando resultado. A gente teve um apoio do Sebrae também, né? E a gente está desenvolvendo os trabalhos ainda, né? Mas está funcionando, está indo bem. Carla Roden, como é que está a Natural Garden na área de marketing? Rafa, a marketing é um setor da Natural Garden que a gente dá bastante atenção, bastante dedicação na nossa empresa. A gente trabalha bastante as redes sociais. A Natural Garden está passando por um processo de rebranding, a mudança da logo. A gente está com a nova identidade visual. E o que a gente precisa melhorar são as nossas ferramentas de venda. Isso aí a gente está trabalhando para as ferramentas de venda online. A gente precisa aperfeiçoar. Muito bem. Jimmy, e a Jimmy Burger, você disse lá também nas gravações que a empresa está se reestruturando nessa área. Divide com a gente. A gente está começando a investir e aprender um pouquinho sobre marketing nessa parte de tráfego pago, tentando se adequar às novas regras das mídias sociais também, que elas vão sempre evoluindo. Então a gente está cada vez se adequando mais. Como é que está a Diane Modas na questão de marketing? Você também falou que vocês meio que estão ainda engatinhando. Foi essa palavra que você usou? Na realidade, a gente trabalha tanto na Diane Modas quanto na Diane Outlet. A gente teve mudança na identidade visual agora também. Então a gente está reformulando. Teve que reformular toda a marca. Justamente por causa da abertura dessa outra loja. Consequentemente, são duas lojas com perfis de vendas e personas bem diferentes. Então a gente trabalha ações diferentes para cada loja ao mesmo tempo. Também tivemos que buscar auxílio de uma empresa terceirizada para fazer esse negócio de tráfego pago, para nos dar assessoria na questão do site. Estamos também com uma social mídia que está nos auxiliando nesse processo, porque não é uma área que a gente domina. Cleiton, lá nas gravações você falou que há mais ou menos três meses você que fazia todas as áreas da empresa, atuava no comercial, marketing, financeiro, e que a partir daí resolveu então focar em cada área, contratar pessoas especializadas. Divide a tua experiência com a gente. É isso mesmo, Rafa. Então, até três meses atrás, era eu que fazia toda a parte de marketing digital, ia lá, batia fotinho dos produtos, limpava, botava no Adworks, enfim, fazia toda a questão de marketing digital, mas como toda empresa, no início a pessoa tem que fazer um pouco de tudo, tem que ser financeira, tem que ser comercial, tem que ser marketing, projetista, só que com o crescimento da empresa, a gente vai lapidando conforme ela vai crescendo, vai setorizando ela. Então, o marketing foi uma das minhas necessidades, e achar uma empresa especializada que vai acompanhar, não só fazer os anúncios, mas vai acompanhar os indicadores, onde está dando resultado, tendo conversões, onde o investimento está indo por água abaixo, enfim, fazendo todo o cerco, todo o funil, é isso aí, né, Igor? Todo o funil, para que os investimentos colocados ali não vão pelo ralo abaixo, sem conversões. Camila, e a Volfe Imobiliária, como é que está nesse setor de marketing? A imobiliária Volfe, há pouco tempo, ela buscou novos caminhos no segmento do marketing, reformulando muitas questões, muitas áreas, e querendo ir mais além com o trabalho de presença da nossa marca, Volfe Imobiliária, dentro da internet, demandamos a força, a reforçar a identidade digital dela, de tudo o que ela já é, e a gente não conseguia transmitir, né? Então, a gente fez uma reestruturação, há pouco tempo. Que maravilha! E essa reestruturação, já está dando frutos? Já, sim, é bem importante, é esse branding, né, da empresa. Nós trabalhamos no nosso segmento muitos anúncios, né, aquela coisa, vem, sai de pauta, entra em pauta, novos anúncios, e estava meio esquecida essa parte do brand da empresa, né, da marca da Volfe, que é isso que a gente está trabalhando fortemente, com o marketing digital, e está dando muito certo. Muito bem, Camila. Pessoal, muito obrigada aí por dividir as experiências de vocês, comigo e com o nosso público. A gente já volta a falar. E agora é a vez do Espírus Diamantaras, que é assessor de marketing e comunicação do Sebrae, e tem propriedade para falar sobre o assunto. Espírus, fala para a gente qual é a importância do marketing para as empresas. Oi, Rafa, tudo bem? E marketing, né, o quanto é importante o marketing para as empresas? Eu diria que é a cereja do bolo. Não adianta de nada a gente ter toda uma série de resultados em gestão se você não tiver o marketing. O marketing é que apresenta a sua empresa e os seus produtos para o mercado. E também ele tem a grande missão de atrair potenciais clientes, fazendo com que você consiga aumentar a receita, você consiga também reter os atuais clientes, porque você começa a levar a sua marca cada vez mais, você consegue reter o seu cliente. Mas mais importante que isso também é a renovação da carteira de clientes. Portanto, o marketing é muito importante para a micro e pequena empresa. Quero dizer também, Rafa, que não adianta ter um bom marketing se as etapas anteriores ao marketing não forem bem feitas. Por exemplo, você tem um bom produto ou serviço? Você sabe calcular a formação do preço de venda? Você conhece seu concorrente? Você conhece seu público? Tudo isso vai fazer com que você crie a melhor estratégia de marketing. Obrigada, Espírus. E agora é hora de ouvir o consultor de marketing e vendas do Sebrae, Leonardo Somariva, palestrante, professor, com mais de 20 anos de experiência ajudando as empresas a se desenvolverem. Vou falar então com o Leonardo. Ô Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao Sebrae Desafio. Um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Você ouviu aí, né, os depoimentos dos nossos empresários, cada um falando um pouquinho sobre as suas dores. Aí eu quero saber, essas dores deles são as dores da maioria das empresas? É muito o nosso dia a dia, né, como consultor, a atender empresas com esse problema. Principalmente após a pandemia, que o digital começou a fazer parte, né, que não fazia até então, né, do dia pra noite, as empresas tiveram que se estruturar pra vender digitalmente. Então, agora faz parte do dia a dia da empresa. E agora falando de pós-pandemia, né, que a gente já tá indo pós-pandêmico, né, Então, o digital agora faz parte. As pessoas notaram que podem comprar pela internet, podem comprar via WhatsApp, via canais digitais. E as empresas hoje é obrigação estarem estruturadas digitalmente. Então aí, as empresas foram pegas de surpresa com a pandemia, estão tendo que se reestruturar, acelerar o processo. E aí, o que que é o ideal numa empresa com relação ao marketing? Como é que tem que ser esse setor? O meu marketing, ele tem que estar voltado ao meu público-alvo, né, e principalmente mostrar valor. Quais são os diferenciais do meu produto ou serviço perante os meus concorrentes? Muitos, muitas empresárias que eu atendo falam, não, mas os meus clientes querem preço, preço mais barato. Mas não é isso, você tem que mostrar o valor do teu produto ou serviço e o marketing vai te auxiliar isso. Qual é, o que que eu tenho de melhor que o meu concorrente? O que não fazer nessa área? O que não fazer é esperar cair as vendas, não ter resultado comercial para procurar marketing. Então, qual é o maior problema, né, o maior erro das empresas? Ah, o mercado cai, começa a faltar venda, começa a cair as vendas, aí eu vou procurar prospectar ou investir em marketing, aí é tarde. Quem ainda não profissionalizou esse setor tem que correr porque já está atrasado, é isso? Correr ou procurar um profissional, né, que a gente, o ideal é que o empresário saiba o que está acontecendo, entenda um pouco, né, de marketing o suficiente para poder cobrar do profissional que ele contratar. Então, o que eu recomendo para o nosso cliente? Não, não entrega totalmente a um profissional de marketing para te ajudar, mas sim, conhece, esteja por dentro, até alguém comentou, né, de monitorar resultados. Monitorar resultados, qual é o canal, qual é a estratégia que deu mais certo, e aí concentra ali o investimento. E agora a sua mensagem final aí para os nossos participantes do Sebrae Desafia, para quem está em casa nos assistindo. Olha, eu, assim, esse dia a dia do marketing, que eu vi que muitas empresas têm problema, até comentaram que foi as piores notas até então, né, é o que eu vejo no dia a dia aí atendendo os clientes, né. Mas, assim, a minha dica para vocês, né, invistam no marketing, pensem no valor do produto de vocês, no valor do serviço, no diferencial, e deixem isso claro para o mercado. Por que eu sou melhor que o concorrente? Por que você deve comprar de mim e não, talvez, do concorrente que é mais barato? Legal, Leonardo, que bom te ter aqui. Obrigado aí pelas informações tão relevantes. Obrigado. Um abraço. E você aí em casa, anotou as dicas aí do Leonardo, então anota dicas preciosas, hein. Olha, muitas vezes a empresa precisa de ajuda profissional nessa área. E uma alternativa é uma consultoria para avaliar a situação do negócio e aí propor melhorias. O Sebrae tem um leque de soluções para alavancar a sua empresa nesse e em todos os demais setores. O diretor técnico do Sebrae, Luke Pinheiro, tem mais detalhes. A consultoria é muito importante para as micro e pequenas empresas porque ela ajuda ao empreendedor a sair de alguma dificuldade ou encontrar soluções para a sua expansão, para o seu desenvolvimento enquanto negócios. Portanto, é uma forma de ajudar a gente a resolver problemas ou ganhar mais mercado. Uma consultoria tem foco em melhorar a última linha dos negócios, que é melhorar o faturamento ou o lucro das empresas. E é esse o foco. Mesmo quando você faz uma consultoria de gestão de pessoas, uma consultoria de processo produtivo, que não são necessariamente na área de vendas e marketing, elas servem para que a gente possa melhorar o resultado da empresa. Se você é empresário e precisa de ajuda profissional para fazer sua empresa crescer no mercado, acesse o QR Code que aparece aí na sua tela e obtenha mais informações sobre as soluções que o Sebrae oferece. E são muitas. E agora eu vou voltar a falar com o Igor, porque é hora boa. Hora, Igor, de saber quem foi o nosso destaque dessa prova, dessa rodada. Fala para a gente que certamente está todo mundo curioso aí, né? E é singular, está no plural. Então quer dizer que tivemos uma mulher aqui no topo do nosso ranking e foi a Camila. Então Florianópolis vem para a ponta aqui. Camila, parabéns. Você foi a nossa pole position nesse episódio aqui. Camila Wolf, parabéns. Mas Camila aí vibrando. Já já eu falo com a Camila. Igor, qual é a mensagem, qual é o aprendizado que fica nesse quarto episódio? Pessoal, aprendam. Assim como o nosso consultor credencial compartilhou conosco anteriormente, apropriem-se dessas terminologias, desses conceitos, dessas abordagens, experimentem em seus negócios. Essa é a nossa grande lição desse episódio. As coisas novas estão postas, aprendam elas para aplicar no seu dia a dia. Maravilha, bom falar contigo. Igor, um grande abraço e até a próxima. Eu vou agora falar com a Camila, que é o nosso grande destaque dessa rodada. Camila, e aí, hein? Já esperava por esse resultado? Ah, eu fiquei bem surpresa, mas confiei no parceiro, né? Ele tinha muita convicção. Ele realmente... Ele sempre está treinando nessa área, então... Tem que levar ele mais a sério, né? O parceiro está aí do lado, deixa eu falar com ele, Rodrigo. Rodrigo, rapidinho aqui, que a gente não tem muito tempo. Surpresos, então, com essa notícia de que a Camila está aí em primeiro lugar nessa rodada? Eu falei para ela, assim, uma confia, até porque a gente tem bastante tempo aí de história. Fica tranquila que no final vai dar tudo certo. Aí começou, aí ela ficou meio desconfiada, né? Que realmente foi uma prova muito difícil, conforme vocês comentaram. Mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Vamos para a próxima, é isso aí. Maravilha, obrigada por falar com vocês. Parabéns, Camila. Obrigada, bem feliz. Chegou o momento de saber quem deixa a competição hoje. Essa pessoa tem uma história incrível, é sucesso no mercado. No jogo, pontuou em segundo lugar na primeira e na segunda prova. Na dinâmica de hoje, acabou ficando em último. E assim é o jogo. É a segunda mulher a sair do Sebrae Desafia. A eliminada é a nossa representante do oeste catarinense, Dede Guaragni. Dede, muito triste em te dar essa notícia de verdade. Mas quero te ouvir, a palavra é tua. Então, fico muito triste também, mas é um jogo. O desafio serviu para muita coisa. Principalmente para me tocar, para me chacoalhar. E que eu preciso ficar um pouco mais de tempo afiando o machado do que tentando dar machadada em uma árvore sem cortar. Então, realmente agradeço pela oportunidade que vocês deram até aqui. Desejo sucesso aos demais empresários. Tenho certeza que cada um dos que estão aí são merecedores, realmente, por continuar. E é isso. É um jogo. Parabéns. Você é uma mulher que inspira. Nos inspirou a todos. Só tenho que dizer parabéns, Dede. E obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. Obrigada, gente. Boa sorte para quem continua. O nosso abraço para você e para a Diane também. Agradece a participação dela. Pessoal, é isso. Agradeço a todos vocês. Um grande abraço. Boa sorte para quem continua no jogo. A gente se vê na semana que vem. Meu beijo. E na próxima semana tem mais um episódio cheinho de emoção e de aprendizado para você. Qual será o próximo desafio dos nossos participantes? Bom, o jogo está apertando e eles estão sentindo que vão ter que brigar mais para se manter na disputa. E quero te fazer um convite. Que tal testar suas habilidades em gestão de negócios? Olha só. Acesse o QR Code que aparece aí na sua tela para fazer essa e as demais provas do Sebrae Desafia. E boa sorte. A gente se vê no próximo sábado. Até lá. E a gente se vê no próximo sábado.